Outro dia encontrei-te por aí Tão difícil explicar o que senti Teu sorriso bateu fundo no meu peito E agora esquecer-te não tem jeito A distância nos afasta e nos castiga Não importa e nada impede que eu prossiga A cantar-te nestes versos que te fiz Vem, guria, vem pra me fazer feliz Guria, dos olhos verdes Te vejo quase morro de paixão Guria, dos olhos verdes És dona de todo meu coração Guria, dos olhos verdes Te vejo quase morro de paixão Guria, dos olhos verdes És dona de todo meu coração Vago às vezes pelas ruas da cidade Te buscando e acalmando esta saudade Quase louco Quase louco te procuro em cada esquina Tua imagem ficou na minha retina Guria, dos olhos verdes Teus cabelos escorrendo Guria, dos olhos verdes Te vejo quase morro de paixão Guria, dos olhos verdes Gura, dos olhos verdes És dona de todo Meu coração Obrigado.